bom dia amigos do canal Carlos G o canal do bolão né o bolão aí que tá pegando credibilidade no país inteiro gente e para um canal desse credibilidade é tudo gente hoje tem loto fácil e tem quina a quina gente é 15 reais tá 15 reais sem jogos tá e a loto fácil para quem já está participando é tem que contribuir também com 15 reais né porque nós o que nós ganhamos dá para fazer o cumprimento a inteira né e para que se vão entrar agora que vai participar é 30 reais é do mesmo jeito e lembrando vocês que teve aumento hoje né parte de hoje os jogos são mais caros mas o bolão não vai aumentar o valor continua o mesmo processo que não vai não há necessidade tá gente então aí tenho certeza que até o fim do ano nós teremos sucesso em tá aí chegando lá aos 15 pontos aí eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta gente como vocês estão acompanhando aí vocês também com certeza tem certeza então isso aí os bolão que né quem quiser participar depositar 15 reais na minha conta né até as 14 horas né quem já sabe o procedimento já pode depositar né gente quem não sabe o procedimento né meu zap é o 31988620354 aí pelos apps se precisar de qualquer informação é só perguntar tá tá e a loto fácil gente 30 reais tá 30 reais é de 150 a 200 jogos dependendo do da quantidade de pessoas contribuintes tá então isso aí tenho certeza também que na que na loto fácil nós vamos chegar lá e na quina também e como a gente tem já já fizemos duas vezes a quadra na mega já fizemos o terno aí na quina várias vezes já fizemos 13 pontos aí na loto fácil várias vezes né tô falando nós assim porque foi em bolão né eu eu sozinho já ganhei duas vezes na loto fácil né gente então tenho certeza que nós juntos nós vamos ganhar porque a união faz a força né são mais jogos né gente só são mais pessoas participando então isso aí loto fácil hoje né corre hoje para quem já está participando 15 reais para quem quer entrar aí quer quer correr o risco de ganhar dinheiro né gente 30 reais tá então é isso aí obrigado um ótimo dia que deus abençoe a todos nós né e o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade muito obrigado um ótimo dia falou o carlos g o rei do bolão